Bom, o meu nome é Bruno, sou estudante de design também, oitavo semestre, o projeto que eu vou apresentar é um projeto de conclusão de curso, que se trata de design digital, uma história em quadrinhos de ficção científica. Como o título já diz, eu vou apresentar uma HQ, uma história em quadrinhos, do gênero de ficção científica. A ficção científica possui vários temas que todo mundo conhece, que é sobre robôs, naves, alienígenas, etc. Mas o meu, eu decidi apresentar um tema que é muito curioso e interessante, que é a viagem no tempo, abordando um assunto que é o paradoxo de bootstrap. Para explicar resumidamente o que é esse paradoxo de bootstrap, é basicamente um ciclo infinito. É um evento, uma informação que é gerada sem ter sido criada por alguém, independente de alguém, sem ter sido criada. É bem difícil explicar, enfim. Sobre esse quadrinho, é um objetivo que eu preguntei até o final desse ano, né, quando eu for apresentar para o TCC, da Pabanca do TCC, concluir o número de páginas que dê para entender o assunto abordado, que é sobre essa viagem no tempo. Inicialmente eu tinha pensado em fazer no mínimo cinco páginas, mas agora eu acredito que vai dar muito mais do que cinco páginas. Bom, eu vou mostrar aqui algumas imagens de esquetes aqui que eu fiz durante as semanas passadas. Esse aqui é o protagonista que eu acabei montando. Eu decidi chamar ele de Tiago. Ele é o protagonista que vai fazer a viagem no tempo. Esse aqui é a namorada do Tiago. Ela também é um personagem importante para essa minha história. Eu decidi chamar ela de Alice. Foram muitos nomes para pensar, mas eu achei que esse combinou mais com ela. Aqui já são algumas feições, expressões faciais da personagem que eu fui fazendo para estudar, para conseguir uma forma de desenhar e deixar com o mesmo rosto. Porque normalmente quando eu desenho ou desenhava antigamente, o rosto não ficava tão parecido. Então, eu fui fazendo esses estudos. Aqui já é a parte do corpo, dos personagens. Eu queria mostrar eles com o rosto cartunesco, mas com um físico pouco realista. Isso serve para os personagens, para ambos. Esse aqui também é um outro estudo que eu fiz, de corpo feminino, que era uma dificuldade que eu enfrentava um pouco, um tempo atrás. Eu costumava desenhar só homens, super-heróis, corpo masculino. Aqui é um sketch que eu fiz do personagem, o protagonista de Tiago, com cabelo comprido. Para ver o que combinaria mais com ele, se era cabelo comprido, cabelo longo, comprido e curto. E acabamos que decidi que o cabelo curto seria mais legal para a história. Aqui já é também um outro estudo para cabelo. O primeiro desenho que eu fiz dessa personagem foi com o cabelo preso, na parte de cima e solto embaixo. Aí é aqui, eu já decidi deixar tudo solto e um pouco mais curto. Aqui é a primeira página do quadrinho, que eu já estou montando, está em adiamento. Eu estou seguindo conforme o roteiro. O roteiro a gente vai escrevendo em cada quadro, o que está acontecendo em cada cena de cada quadro. E aqui já é a segunda página. Eu comecei com os esquetes, as posições dos personagens, para depois passar para a parte final, que é o contorno. E, bom, basicamente é isso. É isso que está o meu projeto. É o seguinte, se a gente olhar o seu trabalho, a gente está falando de concepção, materialização e etc. Você vê que você também vem concebendo vários personagens e ajustando isso. Isso é uma organização racional do que você está fazendo. E aí você, à medida que consegue resolver um processo em cima do personagem, aparece um novo. Então você readequa aquela forma, organiza novamente. Tem outro insight, readequa e organiza. Qual que é o final? Aí você monta um conceito dessa sua sequência de insight. Montou esse conceito, você materializa um personagem. Dá para perceber que assim que você fez o primeiro, você conseguiu montar o segundo. E o seu segundo segue mais ou menos a mesma linha. Então, daria para eu pegar, por exemplo, o seu trabalho e montar um tutorial como criar um personagem. Nos moldes do Bruno, por exemplo. Então, o Bruno cria assim. Ele faz tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Chega na etapa 1. Nessa etapa 1, ele muda tal, tal, tal elemento. Etapa 2. Aí ele finaliza tal, tal, tal. Etapa 3 finalizou. O personagem fechado. E isso pode ser replicado. Então, essa tentativa de replicar demonstra um método. Não chega a ser uma metodologia de processo. Mas é um procedimento. Porque é uma sequência de processos que funcionam. Se a gente estivesse com uma condição mais livre de universidade hoje em dia, o que acontece? Por que é legal os eventos científicos? Porque a gente é um pouco mais livre para discutir essas coisas. Se a gente tem essa liberdade na universidade, a gente transforma isso em um método. Então, não precisa... Esse seu método, ele poderia ser usado como um método científico já. Não necessariamente a gente fazer o que a gente tem que fazer na universidade. Pegar um método existente e usar ele. A gente poderia adaptar o seu dentro de um deles e funcionar assim. Mas aí a gente sabe de todas as dificuldades que a gente tem. A burocracia da instituição que a gente trabalha. Então, não dá. Mas você trabalha muito bem, Bruno. É isso aí. Caminho certo. É só esperar. Porque fácil, fácil, você colocaria qualquer HQ num lugar para vender. Ou levar numa empresa para pegar um trabalho fixo disso. Parabéns, Bruno. É isso aí. Obrigadão. Obrigado. César, sua vez. Tudo bem? Meu nome é César. Eu estou na mesma sala que o pessoal que apresentou no oitavo semestre de design da Universidade Mackenzie. O meu trabalho vai ser basicamente confeccionar, basicamente fazer um manual de modelagem tridimensional para poder ensinar a pessoa que quer confeccionar, por exemplo, principalmente pessoas que gostam, que estão interessadas em morar, em adquirir um loft ou um estúdio, um ambiente pequeno de moradia, principalmente para estudantes e solteiros, para eles conseguirem ter uma visão mais espacial, uma visão mais nítida de como é que eles vão conseguir organizar seu espaço, um mobiliário e aproveitar bastante espaço. E como aqui, principalmente nessa época de pandemia, a gente teve um período de basicamente confinamento, aí o pessoal teve que se adaptar para trabalhar, estudar, conseguir administrar seu espaço com mais aptidão para não ficar desorganizado. E normalmente esses espaços, se forem mais reduzidos, eles precisam de uma organização maior, principalmente para um espaço onde ele possa organizar seu trabalho, um espaço onde ele possa ter uma convivência ou morar, ter um cômodo ali, um conforto. Então, eu estou desenvolvendo um manual de modelagem com base nisso, então, é um espaço pequeno, deixa eu compartilhar só aqui minha tela rapidinho, só para mostrar aqui para vocês como está ficando principalmente a planta. A planta aqui, por exemplo, que eu estou confeccionando para um loft, um estúdio de 50 metros quadrados, é para basicamente comportar uma pessoa, um residente com maior, como pode dizer, com maior facilidade de se organizar e principalmente para poder também trabalhar lá, para compartilhar os espaços para não poder ficar desorganizado. Eu fiz um vídeo de um modelo beta que eu construí, que eu confeccionei no Blender, para mostrar como é que ficaria um modelo, por exemplo, que eu estou pensando em fazer, são dois exemplos que eu estou pensando em fazer para confeccionar esse ambiente. Um deles é sobre, principalmente com móveis normais, é como se fosse uma residência normal, com etapas de confecção, como é que eu vou fazer, utilizar a ferramenta, etapa por etapa, de maneira bem detalhada para poder explicar para a pessoa que for ler o manual, conseguir ver direitinho como é que faz, os procedimentos, tudo isso. A iluminação também eu vou fazer tudo com um sistema de desenvolvimento de todo o ambiente, também com a decoração. Aqui um vídeo, deixa eu só pegar aqui o vídeo. Aqui, por exemplo, deixa eu só trocar aqui. Nesse vídeo aqui, eu tinha feito uns meses atrás, é um projeto beta que eu fiz com a ajuda de um pessoal da arquitetura, que a gente desenvolveu um exemplo, com uma planta diversa, com móveis modulares. Então, são móveis modulares, esse é o segundo exemplo que eu estava pensando em fazer, para também, como são dois exemplos, um com móveis normais, outro com móveis modulares, eu vou basicamente fazer essa dinâmica. Com a animação do Blender, eu vou conseguir fazer com que os móveis se movam, eles consigam fazer a animação de abrir e fechar, para a pessoa ter uma visão espacial melhor do que vai acontecer, quando ela confeccionar o seu mobiliário. Então, deixa eu só... Deixa eu só... É aqui. Então, basicamente, a gente fez um modelo, uma planta, mostrando todas as dimensões com os móveis fechados e os móveis modulares já, eles abertos. Então, aí, a gente fez um modelo tridimensional, né? Esse aqui foi num outro software, não foi no Blender exatamente, mas eles me ajudaram, aí a gente fez uma cama balcão ali, e todos esses móveis, eles se montam e desmontam, né? Para economizar bastante espaço. E aí, basicamente, seria, então, um manual explicando como é que você confecciona um ambiente normal, com móveis normais, e um outro também explicando como é que você modula um ambiente com esses tipos de móveis modulares. Então, estão com a animação, né? Então, seria basicamente claro que aí é um beta, né? Então, eu vou mostrar com bastante detalhamento como é que são os encaixes, como é que é, se isso é uma, como pode dizer, uma mão inglesa, uma mão francesa que vai segurar, ou se vai ter uma dobradiça ali. Eu vou mostrar todos os encaixes, né? E todas as peças que vão compor esse ambiente. Basicamente, é isso. Legal, César. Parabéns, é isso aí. Estou comentando o seu, aproveitando que consegui comentar rapidamente todos, né? Parabéns, se você olhar o seu trabalho, César, assim, são vários trabalhos em um só. Por isso a quantidade de parte braçal você tem é exaustiva. Porque você poderia simplesmente fazer como qualquer outro aluno. Falar, olha, meu trabalho é um guarda-roupa, é um móvel. Você faria o modelo desse móvel em um dia, a gente fazer o desenho técnico no outro dia, entregaria o manual do trabalho e fim de papo. Não, você não se propôs a fazer isso. Você fez um desafio maior, você modela não uma peça de design, você está modelando um espaço inteiro, com várias variantes. E, além disso, está tentando montar um manual para que as pessoas sigam esse seu passo. Isso, assim, é uma nombreza interessantíssima. Porque tem muita gente que consegue fazer, trabalha muito bem, mas ao explicar o que faz, tem muita dificuldade e, às vezes, não quer fazer isso. Você, pelo contrário, ajuda também seus colegas e participa da gente como um grupo. Isso tem muita valia. Então, parabéns pelo seu trabalho. Está caminhando muito bem, César. É isso aí. Parabéns. Eu aconselho. Obrigado. Isso. Estamos bem no prazo, hein? Eu gosto assim, cara. Está bem certinho. Então, temos o Fernando para falar que chegou aqui. Coitado do Fernando. O Fernando trabalha para caramba. O Fernando atende um monte de empresas e para conseguir pegar ele assim no meio do dia é complicado. Mas ele conseguiu chegar. Obrigado, hein, Fernando, por comparecer. Se quiser fazer algum comentário, depois eu abro para você e o André e aí eu faço o fechamento. Ah, só uma coisa. Luciana, quer apresentar também aqui já ou não? Félio, deixa eu te falar uma coisa. Fica, Néa, pode falar. Antes que você queira roubar. Eu acho que, primeiro, eu sou semioticista, mas também, sabe, o óbvio, toda hora você fala com a Luciana. Ela é minha. Ela é uma arquitetura excelente. Você não vai me pegar essa orientada, não, hein? É de olho. Eu sou ciumenta. Não vem, não. Ela é ótima. Ela é minha, hein? Eu vi primeiro. Obrigado, Néa. Vamos lá. Vem, vai lá. Seja suas colocações. Bom, boa tarde a todos aí. Peguei o iniciozinho e depois agora eu vou pegar o fim, né? Estava aí na correria e tive que desconectar. Bom, faço parte aí do CMM, né? Desde a fundação, né, Célio? Acho que foi isso, né? André, Célio. Aí, tomo aí janto aí na... Passei por isso pela pesquisa de mestrado. Eles contribuíram. Tive a oportunidade de fazer estágio docente com Célio, também no curso de design do Mackenzie. E a gente está construindo aí, né? Então, a gente sempre faz esse bem bolado aí, né? Quando eu estava lá ainda no Mackenzie, a gente fez o projeto de extensão, né? E... Trabalhando com elementos 2D, 3D, né? Foi... Criamos vinhetas para programas de TV. Foi muito interessante. Alunos, a Criando Vinhetas. Então, teve essa participação e já ia para o mercado porque a Mackenzie tinha uma TV digital, experimental, tinha um programa na Band. Então, tinha uma série de vitrine para esses alunos também, né? Além do núcleo de produção interna que a gente tinha também. Então, sempre a gente trabalhou esse viés, né? Mercado, academia, né? Corporativo, academia, corporativo e tal. Então, tendo esses dois papéis, né? Opa! O mercado é onde se consome, então é onde nasce a inovação, né? Onde as coisas acontecem. E a academia é o espaço da reflexão, da criação, né? De debates, né? E de não deixar a teoria, vamos dizer assim, criando mofo, né? Vou usar esse termo aí. Pegando essa liberdade aí na fala, né? Porque muitas vezes as pessoas põem como, ah, não pode mudar nunca, né? Aquilo e pronto. E a gente vê que o mercado é algo que muda totalmente rápido, né? E vai consumindo. Então, hoje eu trabalho com inovação no SEBRAE. E a gente observa isso, né? Esse movimento de multiplicação de escolas de negócios que surgiram, né? Então, é uma coisa para a academia refletir, né? Opa! O que está acontecendo, né? Então, se está surgindo tantas opções e tantas alternativas, né? Eu vi hoje mesmo, vi um lá. MBA da vida real, né? Então, é um grande empresário, o cara montou lá uma escola também, para ele compartilhar as estratégias que ele desenvolveu, enfim, né? Ao longo da vida, enfim. Então, você vê aí, cria também esse duelo, né? Academia versus mercado corporativo. E quando você vai para o mercado corporativo, também você tem as universidades corporativas. Que eles falam assim, ah, a gente precisa desenvolver o nosso próprio conhecimento para os nossos colaboradores, né? Então, o grupo aí, acho que os alunos são beneficiados, né? De ter essa metodologia mesmo, que agrega desde o princípio, essa visão do mercado, esses profissionais, né? Contribuindo aí com as pesquisas, com as avaliações, as orientações, né? Então, eu queria trazer a contribuição nesse sentido, né? Do que que a gente tem trabalhado também algumas pesquisas no sentido das habilidades, né? Hard skills, soft skills, né? Então, hoje em dia tem essas habilidades técnicas, habilidades comportamentais, né? E também tem as digitais, né? Hoje em dia tem isso daí. Então, vai se renovando, vai se trocando essas necessidades, né? Mas, acima de tudo, as habilidades humanas, né? Que a gente sempre valoriza, elas continuam em alta, né? Eu estou aqui dentro de um ateliê gastronômico, né? Então, aqui é o espaço aqui da minha esposa, que ela é da gastronomia. Então, também estou aqui dentro desse espaço aqui, né? Então, a gastronomia é uma outra área que demanda muito essa criatividade, essa concepção, materialização, né? E exige o método, né? Na televisão é um glamour, né? Nossa, Masterchef, vai para a cozinha para você ver se é essa coisa toda gostosa, né? Não é bem assim. Então, primeiro tem que fazer o arroz com feijão, né? Saber cozinhar o arroz com feijão, fazer o básico e depois fazer o pratinho lá efeitadinho, direitinho, né? O André vai participar agora? Para mim, já queria agradecer a participação, então. Parabenizar todos os trabalhos, né? O Sérgio está gravando aí o evento. Então, depois eu quero poder assistir todas as apresentações aí. Peço desculpas desde já por não estar acompanhando completamente aí. Tranquilo. Obrigado, Tê. Valeu, cara. Obrigado. É isso aí. A gente começou muito tempo atrás, né? A gente ainda era estudante de aula especial na Unesp, né? Sabia nem se conseguia passar no mestrado, né? A briga lascada. Agora, depois de tanto tempo, graças a Deus, a gente conseguiu avançar bastante. E tem hoje o nosso grupo que, pelo menos a gente trabalha fazendo o que a gente gosta, né? Ajudando os alunos, trocando um papo interessante, né? Agregando conhecimento para todo mundo. Valeu, Fê. Obrigado. André, quer falar mais alguma coisa? Complementar com algum... Complementar não. Queria dar parabéns aí para o pessoal. A gente percebe que eles estão bem afiados. E acho que se eles continuarem acompanhando o grupo, assim, na realidade, o que falta, né? Aí eu vou brincar com a minha própria provocação do começo. O que não falta para esses profissionais? Então, ao invés de perguntar, né? De se perguntar assim, ah, o que falta para eu ser um profissional e tal? Na verdade, pergunta assim, o que não falta para mim? O que eu quero dizer com isso? Na verdade, vocês já são profissionais, né? Falta aí o reconhecimento do mercado. Falta a questão dos soft skills que o Fernando Berlesi comentou, né? Que são aquele... O jogo de cintura, saber ouvir o cliente. Que vocês também já devem estar meio casca grossa com isso daí, né? O cara quer daquele jeito. Ele quer que você misture verde com vermelho. Que são cores opostas e o negócio tem que sair. Ele fala, não, eu vou pedir para o meu filho, para o meu sobrinho desenhar e tal. Aquele cara que ele sabe tudo o que ele quer e ele não sabe nada do que ele quer. Então, isso realmente é o tempo que vai amadurecendo, vai mostrando. Mas eu quero dar os meus parabéns a todos. Também ao professor Célio por ter orientado. Estão no caminho certo. Continuem batalhando, tentando. Eu já fiz uma brincadeira aqui com o pessoal, né? Eu falei, o fim nunca tem fim. Então, quando você fala assim, cheguei no fim. Professor, cheguei no fim. Está só começando o seu trabalho. Então, você chegou no fim de uma etapa. Cheguei no fim da parte escrita. Cheguei no fim do desenho. Cheguei no fim da metodologia. Me formei no Mackenzie. Pô, peguei o diploma. Cheguei no fim da minha vida universitária. Bacana. E agora? Isso me leva aonde, né? Qual que é o propósito? Qual que é o meu próximo passo? Vou procurar outro fim. Então, continua seguindo em frente. Todos vocês têm, meu, super condições. Daqui a poucos anos, eu quero estar lendo uma revista. Estar vendo alguma apresentação. Vou lembrar do nome de vocês. Vou falar assim, ó, essa pessoa já participou comigo num congresso. E naquele dia eu falei uma coisa que eu tinha certeza. Eram profissionais já, não vou dizer prontos, mas profissionais já competentes para fazer o trabalho. E só precisavam aí adicionar um soft skills na carreira. Poxa, muito bacana. Parabéns, pessoal. Parabéns, professor Célio. Muito interessante. Muito bom. Legal, André. Obrigado. Obrigado a todos os participantes, todo mundo que esteve aqui. Conseguiu um tempo para ver. Eu sei que é difícil a agenda de todo mundo. É complicado. Todo mundo tem seus afazeres durante o dia. Tem faculdade, tem trabalho, tem filho, tem um monte de coisa para fazer. Então, de antemão, já agradeço todos vocês. Depois eu mando um agradecimento ao nosso grupo. Então, só para fazer um fechamento, que aí faltam oito minutos, vai dar certinho no nosso tempo. Vou compartilhar a tela aqui só para finalizar com algumas coisinhas que são interessantes para deixar tudo completo. e aí já podemos ir embora, fazer mais alguns afazeres. Então, só para fechar, eu tentei fazer um comentário em cima de cada um dos trabalhos de vocês. E o André e o Fernando complementaram muito bem com essa questão de conjunto com a relação da parte corporativa. e também das questões de hard skills e soft skills. Então, vocês com a questão de hard skills estão muito afiados. Vocês trabalham muito bem com muitos softwares e tal. Tiveram bons professores de computação gráfica, não sei o quê. Muitos caras que ensinaram bem e tal. Tem uma boa habilidade com isso. Aí disse o André, você precisa ver um pouco da parte de soft, porque algum jeito de vocês se comportarem ou um pouco mais de segurança, alguma coisa assim, vão fazer com que vocês se destaquem, porque a habilidade vocês têm. Então, geralmente é um pouco mais de segurança. Até por isso, eu dou uma forçadinha para que vocês venham, apresentem, participem com a gente, a gente se encontre mais, para vocês irem dando uma soltada nesse medo, sabe? De se soltar um pouco e confiar mesmo no que estão fazendo. Vocês estão trabalhando, né? Se não estivessem trabalhando, tudo bem, vocês poderiam ter essa desconfiança em vocês, mas não é o caso. Então, continuem fazendo isso, continuem no caminho, sem desistir, e percam um pouco esse medo. E para fazer isso, só treinando mesmo. Por isso, eu dei essa forçada. Vamos lá, vamos participar e tal. E é um evento legal, é um evento que só tem gente que agrega valor no nosso trabalho e recebe a gente muito bem. Então, é um lugar bom para a gente colocar o trabalho. Então, deixei aqui na tela o que a gente faz realmente. É isso aqui, é o que está aqui. A gente junta pesquisadores dos mais variados níveis e áreas para discutir. Eu falei de arquitetura, o César faz um trabalho de design, mas que, por incrível que pareça, muitos arquitetos não fazem. Não fazem. Estão pensando em obras faraônicas, como, por exemplo, o Centro Cultural, espaço de spa, não sei o que e tal, e não conseguem modelar um pequeno apartamento. O César está fazendo isso e é design. Então, você vê que as áreas se interrelacionam. E ele consegue navegar por isso, ele consegue discutir a respeito, consegue tirar informações e consegue desenvolver o projeto dele e solucionar os problemas dele. Então, para isso, como que a gente fez? Eu não poderia pegar o César e ensinar a arquitetura para ele, o cara aprendi cinco anos. Mas, usando esse sisteminha de organização dos insights, de métodos e etc., como a gente falou até agora, ele consegue se virar bem e resolver. Então, ele não está... Ele não se abala muito. Então, precisa acertar esse quarto. Ele tem uma ideia das dimensões, uma ideia do que vai dentro. Ele faz uma discussão até com um cara que é arquiteto numa boa, sem muito pestanejar, sem titubear. Isso é legal, isso é interessante. Então, assim, só para... Isso que eu já falei de processo criativo? Assim, a questão de instrumento metodológico, só para fazer um fechamento da parte meio chata do que a gente apresenta em congresso, que isso sempre tem. A gente fala que é chato, porque é uma parte bem acadêmica mesmo, mas que acaba acontecendo com as pessoas que estão se organizando em grupos, que têm um processo de organização de eventos, etc. Além dessa questão de acadêmico e profissional, que a gente já falou, a gente está sempre estimulando o fazer. O André colocou isso muito rapidamente, mas é porque a gente não é só do contemplar. Existem muitos projetos só do contemplar. Imaginar alguma coisa. Ah, imaginei fazer isso. Tá bom, e vai fazer como? Então, aí tem gente que não se importa muito com fazer. Acaba achando que o contemplar já faz parte do processo dele e aquilo está bom. Pode estar bom num determinado momento de vida acadêmica, mas isso, assim, ele não se sustenta por muito tempo. Vai vir alguém que vai falar em cima, pode acabar matando uma determinada teoria ou fazendo uma certa interferência naquela teoria. E se isso tivesse sido feito, materializado em alguma coisa, fica mais difícil essa discussão em cima de um trabalho seu. Então é por isso que a gente estimula sempre esse fazer da coisa. E a gente sabe que esse fazer de vocês, isso acaba ter um aspecto dialético, que é a relação sujeito e objeto. Então, o que vocês estão montando hoje, está interferindo na vida de vocês, você está interferindo na pseudo-vida desse objeto que você está criando aí. Então, você vai mexendo nisso e isso acaba mexendo com vocês. Eu tenho certeza absoluta que todos que estão aqui, depois que começaram a fazer o seu trabalho, acabaram mudando algum pensamento, algum jeito de ser, alguma coisa, a partir do trabalho que está realizando. Isso se edifica ainda mais com esses tipos de encontros, reuniões que a gente faz semanalmente, bate um papo e tal. Isso é interessante, isso é bom. Por isso que eu agradeço vocês mais uma vez. E peço que vocês continuem sempre assim. Se juntem, façam novos grupos e continuem estudando, participando dos eventos. Nem vou entrar nesses dados mais teóricos, porque o nosso tempo está meio curto, mas isso aqui são questões acadêmicas de como a gente adapta o conhecimento, se alguém precisar depois. Eu falei que daria para alinhavar todos os trabalhos de vocês na questão do nosso grupo. Porque também a gente aceita algumas coisas que a gente chama, que vem por serendipidade, que são descobertas, que a gente fala que são afortunadas, que na verdade não é por acaso, é diferente. Você descobriu algo por acaso, você trombou uma coisa e descobriu. A serendipidade funciona como algo que você está olhando muito sobre aquilo, pensando muito naquilo, e aquilo te aparece. Então não é porque você achou sem querer, é que de tanto imaginar aquilo, de tanto correr atrás daquilo, as coisas começam a fluir para vocês. Então é um tipo de conhecimento que muita gente ignora. No nosso grupo não. A gente pega e organiza isso de um jeito que fique mais fácil o entendimento da própria pesquisa de vocês. Então isso a gente trabalha no nosso grupo. E também essa questão de sujeito eu, sujeito nós. A gente tem isso. Isso é o Cuxô. Tem um cara que fala a respeito disso. A gente sabe que se a gente chama de sujeito eu o que é mais objetivo, e sujeito nós o que é mais subjetivo. Porque você não... Você pega, por exemplo, o Bruno. Ele tem uma história em quadrinhos. Só que se ele trabalha só no sujeito eu, seria o objetivo dele, você ia fazer um quadrinho com a história dele, fim de papo, quem gostou, gostou, quem não gostou, o azar. Mas não é verdade. Tem a parte subjetiva que vem de fora. Então outras pessoas falam a respeito daquilo, interferem no subjetivo dele, e ele interfere no subjetivo das pessoas. E aí, juntando tudo isso, vai sair esse HQ. Não é só um quadrinho qualquer. Por isso que os trabalhos acabam tendo um viés mais profissional, um viés de um trabalho mais completo, na realidade. E aí, aqui a questão do que se pede no mercado hoje, que o Fernando acabou colocando muito bem, que a gente hoje não tem uma matéria assim, de como ser flexível, como ser relacional. E hoje em dia, com pandemia, com não sei o quê, com não sei o quê, não pode sair de casa, as pessoas vão se fechando cada vez mais. E essa questão de se relacionar, ser mais flexível, conversar com as pessoas, isso faz muita falta no meio acadêmico e, principalmente, no meio corporativo. 30 segundos, eu termino. Essa questão de flexibilidade, de se relacionar, passa muito por essa questão de vergonha, de ter medo, de não querer fazer por receio, o que vão pensar, o que vai acontecer. Às vezes, você precisa se jogar um pouco, ir lá, conversar. Está todo mundo na mesma, como eu falei no começo. Então, se junte com um grupo de pessoas que gostem de vocês, não vai fazer isso com o inimigo também, não precisa fazer isso. Junte com pessoas que querem o seu crescimento, que pensam por você, que você também pode ajudar. E toque a vida, toque o barco, terminem os TCCs, peguem esses TCCs, apresentem nas empresas, participem de outros eventos e que a gente puder ajudar como um grupo, as portas estão sempre abertas para quem é do nosso grupo, e para quem precisa também de foco, sem problema. Então, é isso. Deixa eu parar aqui que acabou meu tempo.